Puto escado o amor Que te quiera mais que eu Que te ame muito e te adore até a morte Fide-lhe adiós Que te toque boa sorte E não te encontre tão borracho como eu Fide-lhe adiós Que te cases com um rico Fide-lhe adiós Fide-lhe adiós Que no te salga de cobre E não te encontre tão borracho como eu Aunque borracho Fide-lhe adiós Fide-lhe adiós Fide-lhe adiós Fide-lhe adiós Fide-lhe adiós Fide-lhe adiós Fide-lhe adiós